fala moçada beleza vamos agora fazer aqui aquele bom e velho review do nivus né pessoal comenta aí que eu não faço a parte de review e tal que realmente eu vou mostrando carro aos poucos né gosto de ir mostrando comentando vou fazer aqui então uma espécie de review mas na sequência eu vou mostrando detalhadamente cada coisa beleza segue aí E aí o o o a o o o o o o Música Música Então moçada, começando aqui pela traseira do carro Aí o Nivus 200 TSI 128 cavalos com abastecido com etanol Abertura da tampa traseira Com um toque aqui nesse botão Ele destrava Aí você levanta Aqui Câmera de ré ao centro E luzes de iluminação da placa Beleza? Aqui 415 litros Maior que T-Cross Maior que Honda HR-V Iluminação do porta-malas Beleza? Ganchinho para sacolas de supermercado É Todo Coberto Porta-malas todo coberto Aqui no carpete E aqui na saída é uma proteção em plástico Nada de lata aparente aqui No porta-malas do Nivus Levantou O tampão De fundo Ele tem aqui Esse suporte É para Manter o nível Né? Da Desse Esse revestimento do fundo Para que ele fique nivelado Sobre o step Ele tem essas Suportes aqui Uns calços Né? Aqui o step De Configuração temporária Porém Não é aquele fininho É um pneu Diferente do pneu de rodagem Mas não é Não chega a ser aquele fininho Beleza? O pneu aqui então é um Pirelli É Deixa eu ver aqui a configuração dele 195 195 65 Roda 15 Beleza? Ou seja Não é o fininho Mas é totalmente diferente Do pneu de rodagem Aqui é um Pirelli 195 65 15 E o de rodagem É um Goodia Beleza? Um pneu Goodia 205 60 16 É isso aí A diferença aí Do pneu Do Nivus O step é diferente Do pneu de rodagem Beleza? Se ligue aí Cara Aqui na porta da frente Lado passageiro Que Seria Exatamente igual Lado motorista O que vai diferenciar É a porta Traseira Revestimento Todo em plástico Aqui com Um cinza Acetinado Um puxador Aqui Um acabamento Em tecido Todo esse trecho aqui Com acabamento de tecido O apoio de braço Aqui também tecido E aqui A Chaveta De ativação Do vidro elétrico Aqui O local Do alto-falante Uma exclusividade Cara Uma exclusividade Aqui Que Muitos carros É Vem apenas Com local Indicativo Né É Próprio para som Mas aqui no Nivus A gente conta realmente Com alto-falante Nessa posição Tem o alto-falante Nas portas Beleza? Um em cada porta Né Nas quatro portas Temos alto-falantes E temos esses dois Alto-falantes aqui Nas colunas Aqui do para-brisa Beleza? Na porta traseira É aquele esquema Né Totalmente Em plástico Beleza? Aqui A chaveta Do vidro elétrico A Maçaneta Também Naquele Cinza acetinado Alto-falante Aqui nesse ponto E Uma boa Ergonomia aqui De apoio Para quem vai aqui atrás Aqui temos Um ganchinho Para pendurar Um cabide Alguma coisa Uma sacolinha Coisa pequena Temos desse lado E do lado de lá também Aqui atrás Temos O ar-condicionado A saída de ar-condicionado Aqui Composição Para Cada um dos lados Duas portas USB Beleza? E aqui O ajuste Da saída Aqui também Temos Um Porta Antigamente Seria o Porta-revista Agora É mais um Porta-celular Que é bem Curtinho É as alterações Que as montadoras Vão criando E vão modificando Uma copia a outra Uma lança É aprovado O mercado aprova A outra Corre atrás E faz a mesma coisa Aqui temos Iluminação De cortesia Para os passageiros Aqui atrás Beleza? Que isso aqui É muito bom Né? Caramba Luz de salão Que vários carros Aí talvez Até de uma gama Mais top Não Não tenha Não dispõe Disso aqui Muito bom Ponto Para Volkswagen Galera A bancada Aqui atrás Segue a mesma Linhagem Da bancada Da frente Beleza? Todo Em cinza O cinza Mais escuro Aqui ao centro E no local Do assento É um cinza Mais claro Beleza? Com uma costura Azul Três encostos De cabeça Beleza? Três encostos de cabeça Todos os cintos Com É Posicionamento De três pontos Isol E o E o banco está posicionado para mim, ali na frente eu com um 7.3 de altura, aqui atrás olha só o espaço que fica 5 dedos cara, o pessoal costuma falar mal de carros o pessoal faz as avaliações e costuma criticar muito os carros o cara posiciona o carro às vezes o banco de forma errónea, beleza? de forma errónea o encosto do banco não é para ficar deitado o encosto do banco é para ficar na posição correta posicionando na posição correta, fica realmente o espaço muito bom aqui atrás beleza? pois bem moçada, é o que eu havia falado, o pessoal posiciona o banco de forma errónea e daí sai fazendo vídeos dizendo que o carro não tem espaço e isso e aquilo outro, aqui atrás eu com o meu 173 também tem bastante espaço aqui atrás 5 dedos de folga para o teto sentado aqui corretamente e com espaço aqui nas pernas beleza? tranquilo então moçada, o Nivus Comfort Line 2024 bem-vinda, chegando aqui com o pneu original Goodia freio a disco nas quatro rodas você pode ver aqui, roda traseira freio a disco beleza descrição aqui Comfort Line e seta indicação de seta no retrovisor ele vem aqui também com é o sem parar adesivo adesivo ali tem o reconhecimento nos pedágios do sem parar é isso aí é o sem parar beleza? aí tem aqui antena de teto também um rack de teto né? rack de teto preto em cima tem aqui um aerofólio também traseiro um black piano antena de teto não coloquei ainda porque dentro de Fortaleza ele funciona bem só com a base a arte está guardada limpador e desembaçador traseiro né? limpador e desembaçador são as essas fitas que correm na no vidro elas esquentam né? são o desembaçador e aqui o limpador beleza? Nivão comprado na Fasalto Fortaleza na Avenida Aracto Graça 200 TSI do 3 vamos começar vamos começar Vamos lá. Vamos lá. Pronto galera, agora aqui no copiche do carro, começando aqui pela regulagem do volante, uma alavanca aqui logo abaixo, você posiciona ela para baixo e vai permitir que você regule o volante em profundidade e altura, beleza? Aqui os comandos do lado direito trabalham toda a questão de multimídia e os comandos do lado esquerdo trabalham a questão do piloto automático. Aqui o nosso farol, controle de farol automático, nessa posição você transitando com o carro durante o dia ele ativa lá, automaticamente ele já ativa o DRL e ele está nessa posição automático, ao escurecer, ao entardecer ele já acende o farol automaticamente. Essa chave aqui do lado direito, ela faz uma regulagem do farol, ou seja, regulagem de altura do foco. Ao transitar com o carro carregado, ele tende a empinar a dianteira. Dessa forma você regula aqui o farol para corrigir esse desvio de foco, beleza? Quando você está transitando com o carro empina a dianteira, devido ao peso na traseira ou mesmo o peso distribuído internamente do carro, tende a empinar a dianteira do carro. Então você regula esse desvio de foco aqui nessa chaveta, beleza? Aqui os comandos da porta do motorista, trava e destrava das portas, aqui um comando geral dos quatro vidros, aqui uma trava do vidro traseiro e aqui a chaveta que mexe com os retrovisores elétricos. Colocando aqui mais para a direita na posição R, você ativa o tilt-down lá do vidro retrovisor do passageiro. Quando você engata a marcha ré, ele automaticamente baixa para que você possa visualizar a guia. Beleza, galera? Aqui também temos duas entradas USB-C, aqui já com um adaptador para esse adaptador, lembrando esse adaptador que eu coloquei para utilizar uma conexão de pendrive padrão, antigo, né? Mas ele vem com as entradas USB-C, beleza? Aqui o local do carregador de indução, beleza? Muito bom, ponto para a Volkswagen, vou ter colocado essa tecnologia aí para a gente. A multimídia são 10 polegadas, aqui o câmbio são 6 velocidades com a função S. Na posição drive você dá um toquinho para trás e ele ativa a função S, que o câmbio fica mais espertinho. Um toque para a direita, ele fica na função manual, daí você pode ficar passando as marchas aqui pelas aleitas do pedal shift, beleza? Aqui no meio uns porta-trecos, tomada de 12 volts, aqui um porta-treco bem maior, né? Aqui praticamente um baúzinho com encosto de braço, que ele movimenta para melhor te atender E é isso, aqui na frente a demonstração é essa. Futuramente vou fazer alguns vídeos mostrando as funções do controle de adaptativo de velocidade, da função de alarme, de parada, de breque, tudo isso aí eu mostrarei em vídeos posteriores, mostrando na prática, ele ativando, ele trabalhando, beleza? Inclusive a questão da função do farol automático, beleza? Segue aí. Pronto, já lavei aqui, o outro ali está lavado também, mas já não passei ainda o sabão, isso aqui eu já passei, toalhazinha exclusiva dele, microfibra, zero igual carro, tem que ser, aqui eu já tinha, estou usando lá no celtinho, isso aqui, ó, é isso aí, segue aí. Bom galera, e as dimensões do Nivus? A indicação ali do ponto B, que vai do assento ao teto do carro, ele tem um metro, beleza? Ali na parte de trás do passageiro, no banco atrás do motorista, ele tem ali naquele ponto C, uma distância de 19 centímetros para o joelho. O vão livre do assoalho do carro ao piso são 17,6 centímetros, entre eixos 256 centímetros e comprimento total do carro 426 centímetros, ou seja, os 4 metros e 26 centímetros. A largura total do carro é 175 centímetros e a altura total 149 centímetros, ou seja, 1 metro e meio de altura e 1,75 de largura, beleza? É isso moçada, valeu, até o próximo vídeo. Deixa o like. Se você chegou até aqui, é porque o vídeo prendeu sua atenção. Então, inscreva-se, deixe o like e compartilhe. Ah, e comenta também. Cara, quando eu falo que as coisas de carro mais antigo é garimbo, não estou brincando. Fui em busca do emblema do Celta na Padre Cício, que é uma das lojas mais completas de Fortaleza, que tudo você encontra lá. Fui em outra, na Bom Preço, aqui perto de casa, e nada. Olha só, encontrei. Pela internet, bicho, você encontrava até barato, mas o frete era duas vezes o valor do emblema. E é bonzinho, é 3M. Olha só, o código da peça é sempre bom eu mostrar aqui nos vídeos o código, porque, olha só, código 5300, emblema Celta 2002, cromado. Porque eu tirei uma dúvida de um problema do Celta recentemente do sensor de velocidade. Ele voltou a dar uma interferência lá e não está dando a velocidade correta. E eu vi um vídeo do cara falando sobre os tipos de sensores. Parece que tem um sensor que é o correto e outro não bate. O pessoal costuma colocar dos dois, mas só um faz o efeito correto. E eu acabei achando, comprovando que eu tinha colocado a peça correta por um vídeo meu. Voltei lá e vi o vídeo do sensor de velocidade que eu troquei e vi que estava correto. Então, por isso, mostrando aqui o código do emblema do Celta. Então, é isso, olha. Nos vídeos posteriores aí, eu já mostro colocando e o emblema pronto, já no local. Sequência.